Olá, meus amores! Bem-vindos de volta ao canal! Aqui quem vos fala é Sirene e hoje vamos falar de comprinhas, mas também falar um pouquinho de roupa assim pra nossa faixa etária, né? Passamos os 40 já e principalmente pra vocês que têm medo de entrar na Forever 21, né? Ou Forever 21, não sei como é que vocês falam aí no Brasil assim como eu tive e resolvi entrar e achei coisas muito legais lá, resolvi mostrar pra vocês porque, sério, eu não achei que eu ia achar coisas pra minha idade, eu já tinha visto nas vitrines, já tinha entrado uma vez, meio assim, falei, ah não, aqui não tem nada pra mim, então assim, eu já fui com o pensamento meio negativo assim e acabei que não achei nada mesmo, não sei se eles mudaram o estilo, eles colocaram coisas mais alternativas ou de repente eu tô gostando de coisas mais jovens, eu não sei, vou mostrar pra vocês o que eu comprei e vocês depois digam nos comentários o que vocês acharam das minhas comprinhas na Forever 21 e se vocês também usariam, assim, nessa faixa etária minha, né? De 40 anos. Então, aqui como está entrando outono e inverno, né? Nos Estados Unidos, as compras que eu fiz são pra essa estação mais ou menos, tá? Porém, são coisas bem leves porque aqui na Flórida não tem, não faz frio, tá gente? Aqui é super hot, né? Super quente ou quente. Então, a gente tá saindo do super quente e tá indo pro quente que às vezes em quando dá uma amenizada, assim. Então, realmente roupa de inverno a gente não usa aqui infelizmente porque eu adoro inverno, eu sinto muita falta do inverno, né? Como boa curitibana, eu gosto de inverno e sinto falta, mas... Ah, gente, né? Vamos... A gente faz o que a gente pode aqui. Eu adoro usar bota, por exemplo, ano passado, essa bota Overly Knee, eu usei duas vezes só o inverno inteiro. Ainda bem que nesse inverno voltou a moda, então eu vou usar, vou usar com algumas roupas que eu comprei aqui agora. Espero, né, que vá usar, espero que faça frio o suficiente pra usar bota aqui, porque não é nem... Nem sempre faz, tá? É muito triste, né, gente? Bota é tudo de bom, eu adoro usar bota, mas... Né? Fazer o quê, né? Então vamos lá pras comprinhas, tá? Essa jaqueta aqui, olha só, lindíssima. É uma jaqueta bem leve, tá? Bem pro clima da Flórida mesmo. Adorei a cor, adoro o verde músculo. E eu tava querendo faz tempo uma jaquetinha que fosse assim, ó, de cinturinha, tá, gente? Olha atrás como é que ela é. Então é uma jaquetinha muito legal, dá pra usar com jeans, dá pra usar com leg, com bota, fica bem legal também, tá? Tem que jogar até com tênis mesmo, né? Jogar por cima. Tem um detalhezinho aqui com zíper. E o mais legal de tudo, gente, que eu amei, assim, no Forever 21, é que as roupas são bem contas, tá? Não são roupas muito caras. Então uma jaqueta como essa, por exemplo, custou 27 dólares, que eu acho um preço razoável, tá? Um preço bom. Ela não tem forro nem nada, mas pra cá não tem necessidade, tá? Então pra quem tá num inverno bem mais rigoroso, isso aqui já ia ser mais pra primavera, mas aqui é nosso inverno, tá? Essa é uma jaqueta que eu comprei também, tô apaixonada nela, principalmente na cor. Olha que linda, assim, essa cor de jaqueta, gente. Aí, no vídeo, eu tô mostrando ela mais vermelha, mas ela é mais vinho, tá? Acho que por causa da luz ela tá parecendo vermelha, só que é um vinho, assim, é mais escuro do que tá parecendo aí pra vocês, tá? Mas ela é muito fofa, olha só essa jaquetinha, gente. Gostei demais dela, olha que fofa. Ela tem uns detalhes aqui. E a qualidade do tecido dela também, achei super bom. Ela tem boa cara de jaqueta cara, tá? Mas ela também custou só 27,90. Então, assim, achei que foi um super achado. Só tinha uma na tamanho preta, as outras eram todas grandes pra mim. Então, eu tive muita sorte de usar essa jaqueta. A hora que eu achei, agarrei e não soltei mais. Tô apaixonada por ela. Não usei ainda, mas espero que logo faça um pouquinho de frio pra poder usar, né? Comprei os vestidinhos também. Adoro usar vestido com bota, uma jaquetinha por cima. Acho, assim, super delicado, super feminino. Olha só que vestido fofo esse. Eu adoro vestido floral, gente. Não sei vocês, mas eu amo vestido floral. Achei esse vestido a minha cara. O que vocês acharam? Achei ele assim, olha que eu vim falar. Não, esse vestido é a minha cara. Vestido ficou lindo, olha. Tem um decote legal aqui. Tem um pouquinho de transparência aqui, mas tudo bem. Olha só. Ele é assim, é médio, tá? Ele ficou pelo joelho pra mim. Inclusive, isso foi uma dificuldade lá. Muitas coisas eram curtas demais. Eu, não sei vocês, mas eu não me sinto bem usando roupa curta, tá? Eu acho que não tô mais na faixa etária de usar roupa curta. Então, eu prefiro usar um decote. De repente, se usar um pouquinho aqui a barriga de fora. Pouca coisa também, né? Mas roupa curta, realmente, não consigo mais usar. Assim, vai ser difícil, né? Não vou dizer que nunca vou usar, mas eu não me sinto bem mais usando roupa curta. Então, assim, eu experimentei alguns vestidos. A maioria deles ficaram curtos, mas achei alguns aqui, que vou mostrar pra vocês, que ficaram um comprimento bom, decente, digamos assim. E fofos demais. Sem contar o preço, gente. R$22,90. Por isso, tudo que eu tô falando pra vocês é em dólares, né? Então, você tem que ver aí quanto custa aí no Brasil, não sei. Mas deve custar mais ou menos a mesma coisa fazendo a conversão, tá? Olha só. Próximo vestido também é um verde musgo, assim. É o vestido mais básico, tá, gente? Eu gosto muito desse tipo de vestido pra você usar com uma jaqueta, bota. Olha, o comprimento dele também é médio, né? Ele vai até o joelho, assim. E super confortável. O tecido, assim, não é muito fino, não é transparente. É um tecido com caimento bem bom. Super, assim, básico, discreto, confortável e chique ao mesmo tempo, né, gente? É isso que a gente quer. A gente quer ser... A gente quer ficar confortável, quer ficar bonito, quer ficar confortável também, tá? Ele ficou um pouco larguinho, assim. Ele não é o tipo de vestido que fica super justo, tá? Que também não é tão elegante, né? Mas ele ficou perfeito, adorei. O próximo vestido é o vestido de listinha. E eu adoro roupa de listinha, gente. Eu adoro. Eu tenho camisa, calça, saia, blusinha. E achei um vestido que eu não tinha. Ele também é um tamanho... Esse aqui é um pouquinho mais acima do joelho, tá? Só que ele também não é, assim, totalmente indiscreto. Esse aqui eu comprei o tamanho P também. Olha só. E ele tem esse detalhe aqui amarradinho, né? Que tá na moda agora. Aqui tem um decote, assim, se você quiser mostrar um pouquinho mais, você abre mais aqui, né? Não vai ser o meu caso. Mas, assim, vai ficar super lindo. Uma jaqueta também. Eu só usando ele mesmo, com uma bota, vai ficar maravilhoso. A manga dele não é comprida, tá? É uma manga, assim, média. Aí, comprei duas blusinhas mais curtinhas, assim. A primeira dela, assim, que... As duas eu amei, gente. Mas, olha essa blusinha. Olha que fofa essa blusa de boquinha. Não é a coisa mais linda do mundo? Essa aqui é outra também, que eu cheguei lá e eu vi só tinha essa no meu tamanho. Não tinha mais nem outro tamanho, só tinha uma. Uma única. Inclusive, ela tava sujinha de make. Aqui eu lavei ela, porque alguém provou e sujou, né? E... E aí eu procurei pra ver se tinha outro pra trocar, pra eu levar uma que não tivesse suja de make. Mas não achei. Pedi pra garota me ajudar. Não achei. Acabei trazendo essa mesmo pra casa, porque eu amei. Olha, é um comprimento, assim, um pouco abaixo da cintura, tá? Eu adoro o blusinho desse comprimento, que não fica aquela coisa muito comprida e não fica muito curta. Assim, é um comprimento excelente, tá? Ideal. A made mais de paixão. Apaixonada por essa blusinha de boquinha. A outra, no mesmo modelinho, só que, assim, mais basiquinha, assim, né? Preta e vermelha, assim, olha só. Também, mesmo comprimentozinho. O tecido dela, gente, super macio, super gostoso. Usar com uma calça preta, ou uma calça vermelha, ou uma calça branca. Dá pra usar com várias coisas essa blusinha. Também super linda. Se eu não me engano, eu saí o preço já, tá? Essa daqui, e a outra de boquinha, foi R$17,90. Aí, eu também fiz uma coisa que eu nunca faço na minha vida. Várias pessoas fazem... Ai, gostou tanto de uma peça de roupa, que levou várias da mesma cor. Eu rara, raramente faço isso, tá? Eu gosto muito de diversificar minhas roupas. E, por isso, eu não faço e não compro roupas repetidas. Mas, dessa vez, eu não resisti, porque eu gostei demais. A primeira, eu comprei essa blusinha aqui, que é uma camisa, na verdade. Nessa aqui, eu vou usar mais pra trabalho, tá, gente? Ela tem essa cordinha, você amarra um pouquinho aqui. Ela fica tipo um decote duplo aqui, tá? E ela é um tecido lindo, um caimento maravilhoso. Ficou certinha, tamanho P. Ficou certinha, certinha pra mim, tá? Gostei demais dessa blusa. Tanto que eu gostei, que eu achei nessa cor aqui, resolvi trazer também. Então, primeira vez que eu faço isso, compro duas coisas. É, mesmo, assim, mesmo tecido, mesmo modelo, só cores diferentes, tá? Eu achei super chique, olha. Você pode amarrar mais aqui em cima, fazer um lacinho. Ou amarrar aqui, que fica um decote duplo, assim. Ficou bem bonito. Olha só, essa cor também tá bem linda, assim, pra outono e inverno. Amei, adorei. Comprei duas. Outra peça que eu apaixonei, assim, é... Tem maior cara de peça cara, né? Porque ela parece uma blusa de seda. Mas ela foi super baratinha. Essa aqui também é pra trabalhar, tá, gente? Assim, eu trabalho no escritório e o ar-condicionado é bem frio. Então, eu sempre tenho que trabalhar com manga comprida, assim, né? E eu achei essa blusa super linda, super fofa, super versátil. Ela tem um negócio caidinho assim, um botãozinho aqui. Um decote discreto. Olha só, lindíssima. Olha o preço, gente. R$14,90. Inacreditável. Eu não acreditei. Ela tem uma cara de ser uma blusa, assim, aqui nos Estados Unidos, de uns 50 dólares, mais ou menos, tá? E eu paguei R$14,90. Não contem pra ninguém. Além das roupas, eu também comprei uns colarzinhos, tá? Lá é um lugar bem legal, também não sabia. E barato de comprar esse tipo, assim, bijuteria, né? De você usar ocasionalmente, assim. Então, agora tá super na moda, né? Aqui chama choker, aí no Brasil chama gargantilha. Então, tá super na moda essas gargantilhas. Eu comprei essa e comprei essa daqui. Olha só. Acho que eu usei no vídeo já também. Super fofa. E comprei essa daqui também, douradinha, tá? Olha só. E se eu não me engano, eu fui R$5 ou R$6,00 cada uma delas, quatro. Foi muito barato. E tinha várias lindas, assim. Só que não vou usar tantos, né? Então, eu comprei, acho que essas três que eu comprei. Então, é isso, gente. Essas foram as comprinhas da Forever 21. Espero que vocês tenham gostado. Deixem nos comentários abaixo o que vocês acharam das minhas compras. E se vocês também compram lá na Forever 21. E espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, clique em gostei pra mim. E se inscreva no canal. Vejo vocês no próximo vídeo. Mua!